Vem, 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 vem As mina doem poranga que curti uma sarrada Bate, então bate, então bate com o bumbum na vara Bate, então bate, então joga essa bunda na vara Joga, 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 joga essa bunda na vara Joga, joga, joga essa bunda na vara Joga, joga, joga essa bunda na vara Bate, então bate, oi joga essa bunda na vara Bate, então bate, oi joga essa bunda na vara Bate, oi bate, então bate com o bumbum na vara Sou profissional, então deixa eu te ensinar Sou profissional, faz do jeitinho que eu vou mandar Desce na vara, empina, sobe não pode parar Desce na vara, empina, sobe não pode parar Vai, sobe não pode parar, sobe não pode parar Vai, sobe não pode parar, sobe não pode parar Vai, sobe não pode parar, sobe não pode parar Vai, sobe não pode parar, sobe não pode parar Desce na vara, empila, sobe não pode parar Desce na vara, empila, sobe não pode parar Vai, sobe não pode parar, sobe não pode parar Desce na vara, empila, sobe não pode parar